Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, estou hoje no começo do vídeo para avisar vocês sobre as entregas aí pessoal O rei estoque está acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia estar chegando, beleza? E seguinte pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara Temos mais de 5 mil formulários, cara, é muita coisa, é muito brinde, tivemos mais de 350 brindes especiais São brindes acima de 100 dólares, então realmente deu uma atrasada boa aí, cara Porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Foi muito formulário, o pessoal aproveitou muito o código 100% aí Porém estou entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo está recebendo certinho, beleza? E código POM continua normal, pode utilizar aí, cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas E também vai voltar as skins, porque tem gente que está pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais para restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25 Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também estou restocando o Pix, vou começar a enviar Pix também para dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara, muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí Era para ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100 Mais de 300 pessoas conseguiram usar E é isso, né, cara? Aconteceu Próximo código 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável Mas é isso, bora aí continuar E, cara, é o seguinte O formulário está aqui, o código atual é POMBO, tá? Para quem está perguntando Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Para quem tem que ter uma conta no Twitch, então Se você tem uma conta no Twitch, já, o próximo formulário já vai ter aqui para você colocar seu nick Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch E, mano, vai ter opção no formulário agora para vocês escolherem seu brinde em coins Para que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma Vai ter vários brindes aqui para você escolher, tá ligado? A skin vai continuar pelo formulário, várias coisas vão continuar aqui pelo formulário Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus para pegar uma skin melhor Para pegar alguma coisa melhor, você junta lá, tipo, você depositou um dólar Você quer dizer, cem pontos Aí você deposita dez vezes, pede cem pontos para o cara lá, você vai receber mil pontos Aí mil pontos, você consegue pegar ali dez dólares Então você escolhe E aqui, os gift cards vão ser automáticos Como é ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó Deixa eu dar um F5 aqui Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo Que eu estou configurando os outros, ó Aí tem aqui, ó, você vai dar um rendem Vai dar o continue Vai dar o rendem aqui Tá, vai escrever qualquer coisa aqui E... Olha lá, gift card está aqui Beleza, na hora Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui Usou, ó, gift card totalmente válido, creio eu Deixa eu ver aqui Foi dos testes que eu coloquei Fala, rapaziada Estamos aqui hoje de novo Eu e o Xaropinho Dá um ripar, rapaziada, Xaropinho Ah... Fala, rapaziada Estamos aqui Para abrir hoje a caixinha What the fuck? X-1 X-1 Aí, Xaropinho Ô, esse aluguel é na outra caixa A gente tem a caixa Ah, eu não quero ser da segunda aí, ó Eu quero essa faca Essa faca Ó, vou falar pra você Ela vai abrir 200 dolinhos assim Se não, 200 dolinhos Eu só quero ser essa WM Mais nada, só essa WM É isso, é isso, Xaropinho É isso Rapaziada, lembra Não gasto seu saldo todo em uma caixa só Vai variando no site Tem muitas opções pra você Muita variedade E lembra Você Deu um tiro Ganhou um skin muito boa Fuja pra próxima caixa Entendeu? Sem medo Vá pra outra caixa E é isso, Xaropinho Vamos começar com aquela brincadeira lá Qual lado você quer? Direita ou esquerda? Eu quero a da esquerda Tá vendo? Aí a minha faca é de miste Pra começar Direita é minha Já vai perder o lagu Já pra começar Não, de forma alguma Já vou começar ganhando Ganhei 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 Ganhou Essa Essa você ganhou Essa você Superior Vai Dei sua casa Bota quatro aí Bota quatro Vou querer as duas da direita A da esquerda é minha Calma 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 Xaropinho Vai É Já era Eu não sei Opa Opa Já sabe Não precisa nem Você nem tem muito esforço pra saber o que eu quero né Diga Eu quero Eu quero Não é Só fez Eu Três Aqui Ó Fala Olha só Lá daí Vou chamar de baixo Mesmo de cima Então Eita Quase 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 Caraca Nossa Quase 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 Duas Estória Bota duas aí Quase Que liga Que liga Suelada aí Oxe O meu O que é É óbvio Todo mundo bate Então Já vi a faquinha Já Já tá lá Pode ficar me sentado Já que tá lá Que liga Acho que tem ganhado Acho que não Ixi Maria Tomou um pôr de revolve na cara Escolhe seu lado agora Eu não ganhei Vou ganhar Vou ganhar Ganhei Ganhei A minha era de baixo Tava ali nas caixas de baixo Fala Quero três A minha é de baixo Vai lá Agora ganhou duas Só que ganhou duas Acho que tá com sorte Puxa Oi Oi Que fácil Acho que você ganhou ainda Que fácil Acho que não Essa torque Duas vale Essa total Nem Faca é Duas na esquerda mesmo Duas na direita mesmo Nossa Bora Já ganhei Cadê a faquinha Cadê a faquinha Rapaz Eita Ganhei Eu vou aqui na mãe Na mãe Tranquilo e calmo Meu Deus do céu Quase o coração parou Meu Deus do céu Viu Vai Fale Duas Escolhe a sua aí Essa aqui ó Você tá ganhando Vai se perder Já vi a faquinha na direita ali Olha a vinha Passou ali Aí passa de novo Eita Puxa Puxa Acho que o xarabino entendeu Que não pode passar Tem que parar no lugar Acho que Ainda tá difícil ver que passem de lá Puxa 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 Agora o homem doido de vez Eita Ganhou até ganhou, não, não ganhou não eu acho que tá meio que subnalizou tudo load 1 aqui, quero apreciar ela vindo lentamente parece meio que de natal né essa daqui ah, tipo de formula 1 é o xarapim nós tem um tiro um tiro só um só fi dá pra passar um pouquinho não se garante? você tem uma chance ai vem a faquinha agora então não, você precisa de um skin pra inteirar o que nós tem nós não sabemos quantos nós tem qual você acha que inteiraria nosso saldo? essa é a wildfire aí qual? a wildfire você acha que ela, só ela inteiraria aham eu acho que pra inteirar seria a WM que eu te falei você vai? vai inteirar o meio? vai inteirar o meio pra cima? vai inteirar o meio pra cima você não sabe fazer cálculo não cara mais leigo vamos lá uma e outra e mais uma que vai passar um pouquinho vamos ver eita 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 no coração deles agora vai eu acho que é a ultima a esperança é a ultima que morre é a da faca é a da sniper é a da sniper é a nenhuma das duas é a da grok meu deus do céu geovar era o fim essa daqui foi meio triste quanto você acha que deu? eu acho que deu 70 eu acho que essa daqui deu 82 eita porra 118 118 pra recompensar vai lá no primeiro animation tentar recuperar claro mesmo não desiste fácil vai usar aquele 17.22 pra tentar recuperar se não vai conseguir só só quem assistiu até agora vai saber ponto 22 é isso ai dá 101 que ai vai aparecer o valor que nós teremos vai pela venda do valor ai rapaziada vamo lá vamo lá vamo a corrente positiva e 3 se não sei não pela animação é rapaziada nem sempre vai ser deus de glória né mas rapaziada é isso até a próxima se for fazer qualquer depósito use o código pombo pra ganhar 40% de bônus tamo junto até a próxima e fui tchau 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 tchau